Eu vou falar pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela rádio do Senado, acompanha pela TV Senado, pelas mídias sociais, quero aqui fazer a minha saudação de retorno aos trabalhos nessa Casa, ao Senado, à República, ao Congresso Nacional. Não tive oportunidade de participar hoje à tarde da sessão de reabertura dos trabalhos. Na realidade, não é que eu não tive oportunidade. De fato, não vim de propósito, porque veio aqui o representante do governo, era para vir o presidente da República, mas veio o representante do governo, trazer um monte de intenções e mentiras a serem divulgadas ao Congresso e ao povo brasileiro. Eu acho que nós não merecíamos, e nem o povo merecia ouvir, uma sessão pequena, esvaziada, uma sessão ruim, que mostra que o país está realmente numa situação de instabilidade democrática, política e institucional. Nós vivemos tempos muito duros da vida nacional. Além das regras constitucionais e legais estarem sendo rasgadas, o nosso povo está sofrendo. Está sofrendo com o desemprego, está sofrendo com a fome, está sofrendo pela não retomada do crescimento econômico, da economia, tudo o que foi prometido por quem está hoje no governo e não entregou. Mas eu não poderia subir nessa tribuna, senhora presidenta, e não falar do principal fato político que aconteceu nesse país e que tem consequências na vida do Brasil e do povo brasileiro, que foi a condenação do presidente Lula pelo TRF-4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, no dia 24 de janeiro. Lula foi condenado. Eu escutei senadores aqui comemorando que foi 3 a 0, que muito bem, era isso mesmo, Lula tinha que ser condenado. Essa comemoração não passa da comemoração de um escárnio que nós estamos vivendo. Lula é condenado e Temer continua governando esse país. Lula é condenado, Aécio continua sendo senador. Lula é condenado e os ministros que não podiam tomar posse nos ministérios continuam nos ministérios, porque respondiam o processo, continuam nos ministérios. Lula é condenado e uma série de irregularidades e malfeitos não foram e não estão sendo objeto de verificação por quem tem direito tem que ser. E Lula foi condenado injustamente. Jamais comemoramos uma injustiça. Nós do PT, nós que estamos nas lutas sociais. E fico aqui estarrecida de ver senadores comemorarem uma injustiça. Lula foi condenado sem prova. Lula foi condenado sem crime. Qual foi o crime que Lula praticou? Ter recebido um apartamento que não recebeu? Um apartamento não é dele? Nunca teve a posse, a propriedade, não usufruiu. Mas era essa exatamente a denúncia de ter recebido um apartamento para dar vantagens. Quais foram as vantagens que Lula deu a quem quer que seja? Atos indeterminados. Foi isso que a justiça falou. Atos indeterminados. Fatos notórios. O direito penal brasileiro não tem isso. não pode condenar por isso porque isso não é tipificado no Código Penal. Mas Lula foi condenado. Na realidade, o que foi condenado no dia 24 não foi Lula. Foi um projeto de país. Um país que foi olhado e foi feito para os mais pobres nos 13 anos de governo de Lula, Dilma, nos governos do PT. E eles condenam Lula rasgando mais uma vez a Constituição. A Constituição que já tinham rasgado, tirando Dilma. Romperam o Pacto Constitucional Democrático de 88. Aonde o voto é soberano. E aonde as eleições têm que ser livres e democráticas. Condenaram Lula porque não querem Lula disputando a eleição. Veja só. Eles querem ganhar a eleição agora de 2018 na maciota, no tapetão. Porque o principal concorrente que tem hoje e que disputa as eleições brasileiras chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Qualquer pesquisa, senadora Regina, que nós façamos. Em qualquer momento político, Lula está na frente. E Lula está na frente por conta da memória do povo brasileiro. Então, é necessário destruir Lula. Acusar Lula quando ele foi com gol de mão no tapetão por W.O. É vergonhoso. Mas eu aprendi, senadora Regina, que essa gente não tem vergonha. Então, essa gente continua perseguindo Lula. E para não dizer que é chororô nosso, eu queria relembrar alguns fatos que são importantes. Primeira coisa que fizeram diferente e de violência em relação ao Lula. Fizeram uma condução coercitiva do Lula para ele prestar um depoimento. Vocês lembram disso? Levaram o Lula para um aeroporto. Na realidade, o juiz queria prender o Lula preventivamente. Mas teve uma mobilização muito grande no aeroporto em São Paulo. E as forças aéreas também não permitiram não que tirassem Lula do aeroporto. Aí fizeram o depoimento dele lá e disseram que era para fazer um depoimento. Ele era obrigado a fazer o depoimento. Ora, Lula nunca tinha se negado a fazer depoimento nenhum. Nunca tinha se negado. Entraram na casa do Lula os policiais federais com câmeras de filmar para filmar a hora que ele abrisse a porta para filmar a dona Marisa para filmar a casa dele. E essas imagens foram utilizadas para fazer aquele filme A Lei é para Todos A Justiça é para Todos uma coisa assim um filme que não emplacou ninguém nem foi ver isso de tão ruim que era mas usaram para isso fizeram a condução coercitiva do Lula sem necessidade e humilharam um líder popular o melhor presidente que esse país já teve tinham que humilhá-lo. Mas aí não para aí aí não deixaram o Lula assumir como ministro chefe da Casa Civil soltaram gravações ilegal ilegalmente soltaram gravações do Lula com a presidenta Dilma para dizer que o Lula ia assumir a Casa Civil para se livrar de uma prisão. O Lula não precisa disso o Lula não tem medo o Lula enfrenta aliás é o mais corajoso homem dessa república o que enfrenta as coisas de maneira mais altiva com mais coragem não tem parâmetro para a Lula nesse processo todo mas fizeram isso não deixaram Lula assumir a chefia da Casa Civil para que o processo dele continuasse no Moro ele não tivesse o fórum no Tribunal Federal Regional e ele não pudesse fazer a defesa diferenciada mas não fizeram isso com Moreira Franco Moreira Franco esse ministro do Temer para esse Moreira Franco concederam sim ele ser ministro e o Temer criou o ministério para ele criou o ministério para ele para que? para que ele tivesse foram privilegiado não tivesse problema com a justiça não corresse o risco de ser preso eu pergunto em quais outras conduções coercitivas fizeram situações tão humilhantes como para Lula e aqueles que foram do PT para nenhuma o Eduardo Cunha o Eduardo Cunha eles combinaram a rua em Brasília em que eles iam prender Eduardo Cunha sem televisão sem mídia sem nada então vem cá não é para a gente ficar revoltado com isso que acontece não é para a gente criticar isso que acontece agora de novo fizeram um processo contra o Lula deram uma pena senador Paulo Rocha uma pena majorada de 12 anos e um mês sabe por que senador Paulo Rocha? porque se fosse menos de 12 anos e um mês não tivesse esse um mês a pena estaria prescrita por conta da idade do presidente ele tem 72 anos e ficou claro que o senador José Serra que é nosso colega ficou claro que os três votos foram combinados antes combinadíssimos coisa que não acontece num processo de natureza complexa como esse o senador José Serra que é nosso colega aqui e eu tenho o maior respeito mas a procuradora geral da república acabou de arquivar um processo contra ele porque ele tem mais de 70 anos então os 72 anos do Lula valem menos que os 72 anos do senador Serra ou do que outros políticos que tiveram ou seus processos arquivados ou seus processos prescritos aliás o senador Juca também teve um processo agora que foi arquivado porque prescreveu então como que a gente não fica revoltada ou revoltado com essa situação que nós estamos vendo me concede a parte pois não eu queria agregar o meu a parte a pronunciamento de vossa excelência não só como senadora do meu partido mas como presidenta do meu partido é tem uma coisa que a gente tem que dizer de alto e bom som que quem está quebrando o pacto que nós fizemos na constituição de 88 é a elite brasileira e que não venha com esse papo de que algumas intervenções dos nossos líderes a gente está insufrando a desobediência civil etc eles é que estão quebrando o pacto essa associação combinada com a mídia brasileira e um braço do judiciário um braço e do parlamento junto com o executivo quebraram o pacto social e nossa constituição os juízes esses que fazem as investigações seletivas fazem a a transformação dessas investigações em em base teatral para transformar o juiz em ou o ministério público em astro do julgamento brasileiro tudo isso quebra-se o pacto daquilo que está na constituição que nós conseguimos colocar na constituição que foi o alto defesa de amplo direito de defesa o direito a a presunção da inocência etc tudo isto é um braço do judiciário que está quebrando a medida que começou a fazer julgamento políticos transformando na verdade julgamento de exceção o adiantamento dos presidentes de tribunais naquelas instâncias onde está chegando os processos de julgamento do nosso pessoal e do companheiro Lula já antecipa o voto dos juízes como foi a fala do presidente do tribunal lá do de Porto Alegre onde dizia que nem leu a a sentença do Moro já disse que era uma sentença irretocável quer dizer tudo isso quebra o processo do pacto que nós colocamos na constituição brasileira a questão da justiça e as reformas que o executivo está fazendo aqui no congresso nacional com a quiescência da parte da ou da maioria do congresso nacional como a reforma trabalhista com a justificativa de que ele desenvolveu o país e o impedimento de direito dos trabalhadores que impede o desenvolvimento do país mentira essa é outra quebra do pacto porque nós colocamos na constituição brasileira o título quinto que lá está assegurado os direitos já conquistados da luta social da luta sindical com a reforma trabalhista quebraram esse pacto agora com a reforma da previdência querem tirar mais direito dos trabalhadores e das trabalhadoras então presidenta e companheira senadora Leice está certo a nossa ação política de resistir de combater de denunciar as injustiças e denunciar a forma como parte do judiciário está fazendo os seus julgamentos e nós temos que denunciar inclusive internacionalmente porque é uma verdadeira exceção julgamento de exceção que está acontecendo no nosso país e não venho pedir para nós comportamentos democráticos ou comportamentos outros que não seja a resistência e o confronto com essas injustiças que está acontecendo no nosso país e a quebra da democracia nós somos agentes na nossa geração somos agentes da construção da democracia no nosso país e o que nós queremos é avançar mais ainda na constituição de uma democracia plena radical que assegure o direito para todos Obrigada senador Paulo Rocha na realidade com o Lula tudo é diferente e não adianta dizer que todos os políticos que estão envolvidos na Lava Jato estão respondendo de maneira igual não peguem o processo do Lula para vocês tudo anda rápido com o Lula tudo é exceção em relação a ele tudo é muito diferente pode pegar os políticos do PMDB do PSDB tem um tratamento diferente é mais lento é mais calmo não tem tanta mídia o absurdo que chegou no julgamento TRF4 de uma rede de televisão colocar antes do julgamento terminar que o Lula estava já condenado por 3 votos a 0 a certeza deles era tanta eu acho que eles sabiam o resultado aliás a gente tinha que fazer uma investigação disso aqui viu senadora Fátima senador Lindberg saber porque que uma rede de TV acho que foi a Bande News Bandeirantes colocou de forma tão assertiva será que foi informada porque daquele TRF4 espero quase tudo depois das manifestações do presidente que a secretária disse que tinha que prender o Lula ele achou que era normal antes do julgamento e que ele não leu o processo e disse que a sentença do Moro era irretocável irrepreensível como falou o senador Paulo Rocha acho que nós temos que perguntar vazou isso porque já que eles combinaram tanto chegaram com os votos lá praticamente prontos alinhados protegendo o Sérgio Moro como se o nosso Sérgio Moro tivesse sido atacado então tem que proteger o Sérgio Moro acho que nós temos que perguntar aqui de fato o que aconteceu aliás esse mesmo tribunal que gastou em 2017 14 milhões de reais em publicidade e propaganda por que um tribunal tem que gastar em publicidade e propaganda eu gostaria de saber porque as sentenças são colocadas na internet eles tem assessoria de comunicação de imprensa para fazer política e aí não querem fazer o debate político nós temos que apresentar um requerimento de informações aqui para saber porque que o TRF4 que foi o que mais gastou em publicidade e propaganda gastou isso em 2014 e porque que gastou agora e está gastando em 2018 para o presidente ficar dando entrevista para eles fazerem matérias para pagar a publicidade é bom a gente saber porque isso é totalmente contrário à posição de justiça conceda uma parte senador Lindbergh senadora Gleice primeiro cumprimentar pelo pronunciamento dizer que tanto a senhora quanto o senador Paulo Rocha tocam num ponto central eles estão acabando de rasgar a constituição de 88 o pacto pela redemocratização aquela constituição de 88 teve um pacto na área social que foi rasgado com a emenda constitucional 95 e teve um pacto político das forças todas as forças firmaram um compromisso que era disputar o poder político em cima de algumas regras voto popular eleição livre e democrática rasgaram os 54 milhões de votos da presidenta Dilma a gente estava aqui que não cometeu crime de responsabilidade algum agora esse mesmo senado que caçou ela protegeu aqui o Aécio e protege vários outros e agora estão querendo dizer pra gente que é o seguinte olha vocês não podem ter candidato pra ganhar porque o Lula vai ganhar a eleição então eles tem que tirar o Lula do jogo é gravíssimo é a ruptura do pacto é da redemocratização brasileira feita em 88 aí os senhores querem o que? nós vamos reagir vamos colocar povo nas ruas pra reconquistar a democracia desse país e o pior senadora Igles é quando eu vejo que quem está mais pagando a conta disso aqui é o povo mais pobre porque são 3 milhões e meio a mais de pobres só em 2017 você anda pelas cidades você veja lá no Rio de Janeiro você tem gente infelizmente dormindo na rua em tudo que é esquina a pobreza aumentou visivelmente e diminuíram recursos vamos falar depois aqui do Bolsa Família estão cortando de tudo que é área saúde e educação é impressionante a devastação que está acontecendo ou seja o golpe fracassou naquele impeachment porque eles diziam que era o seguinte olha tira a Dilma a economia vai se recuperar porque os empresários vão investir cadê? eles falaram de emprego na verdade os empregos que foram criados foram informais empregos formais houve diminuição no ano passado de 600 mil empregos com carteira assinada então a devastação que eles estão fazendo e agora eles chegam e o golpe está em crise senadora Fátima porque veja bem eles imaginavam que era tirar a Dilma a economia e recuperar eles fariam essa campanha do Moro em cima do Lula a Rede Globo e eles achavam que o Lula ia estar morto e que eles iam ter um tucano para governar em 2018 deu tudo errado Lula não para de subir mesmo depois da condenação Lula continuou lá em cima em alguns casos vencendo no primeiro turno aí o que eles fazem fazem uma aposta dobrada na irresponsabilidade eu pergunto se esses senhores eu falo para a Rede Globo para as elites desse país eu pergunto se esses senhores não tem vergonha num momento como esse o Brasil está passando vexame senadora Iglesias eu encerro dizendo que o secretário de Estado norte-americano está viajando por toda a América Latina não colocou o Brasil no mapa para discutir situação da Venezuela aqui da América Latina o Brasil está fora ninguém quer se associar ninguém quer vir aqui no Brasil então nós vamos resistir muito resistir contra a reforma da Previdência amanhã vai ter um ato às 14 horas nós não vamos chegar aqui manso nesse início de trabalho nós vamos mostrar que é nossa indignação porque nós não aceitamos esse pacote contra os trabalhadores e a ruptura da ordem democrática nós estamos defendendo a democracia nós estamos defendendo a legalidade democrática e eles que estão rompendo parabenizo vossa excelência pelo pronunciamento Obrigada senadora Lindbergh senadora Fátima senadora Gleisi primeiro eu quero aqui saudar a você companheira Gleisi saudá-la na condição de presidente do nosso partido pela outivez pela responsabilidade pela clareza da clareza a lucidez e a capacidade política que você está tendo nesse momento que sem dúvida nenhuma é um dos momentos mais difíceis da história do nosso partido e um dos momentos mais delicados mais graves da história política do nosso país do período pós-ditadura militar você senadora Gleisi tem nos inspirado não só a militância do nosso partido mas a legião de amigos e amigas do presidente Lula mais do que isso você tem inspirado a luta de todos aqueles e aquelas que prezam a democracia têm compromisso com a democracia e estão resistindo porque veja bem como aqui já foi mencionado a condenação do presidente Lula lá pelo Tribunal Regional Federal lá da 4ª Região em Porto Alegre naquele fatídico dia 24 aquilo foi a confirmação de algo que inclusive já tinha sido anunciado pela imprensa imprensa essa que tem pautado inclusive infelizmente setores do sistema de justiça do nosso país e uma condenação que chocou a maioria do povo brasileiro assim como a nível lá fora a repercussão internacional pelo que ela tem de canalice eu vou dizer canalice mesmo pelo que ela tem de faça pelo que ela tem de fraude porque porque ela não se sustenta do ponto de vista técnico do ponto de vista jurídico e eu quero dizer senadora Gleisi que eu não digo isso aqui com alegria não porque dói muito nos causa indignação mas ao mesmo tempo dói muito ver repito setores do sistema de justiça do nosso país se prestar a um papel desse uma condenação de natureza exclusivamente política que faz parte exatamente do script do golpe de estado consumado em 2016 infelizmente pela maioria do parlamento brasileiro e agora mais essa etapa para dar vida ao golpe agora exatamente com o auxílio de quem do poder judiciário através repito de setores do sistema de justiça do nosso país porque nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma uma sentença repito desprovida do ponto de vista técnico do ponto de vista jurídico não tem prova não tem crime por isso que eu quero aqui encerrar dizendo senadora Gleisi que mais do que nunca o momento não era não é e não será de baixar a cabeça o momento é assim com altivez com clareza nossa geração está sendo desafiada nesse exato momento e o amor que a gente tem ao povo brasileiro fala mais alto nós sempre temos dito que não se trata aqui a defesa do Lula pelo Lula mesmo levando em consideração todo o respeito que o presidente Lula tem da maioria do povo brasileiro porque se trata da gente lutar contra a injustiça de não permitir que se condena alguém de forma injusta sem provas mas mais do que a defesa do presidente Lula da sua inocência nesse momento que está em jogo de fato é o rumo da democracia é o destino do nosso país na medida em que nós temos que preservar aquilo que está inclusive na nossa carta magna de 88 um dos pressupostos mais sagrado mais forte que a gente tem na carta de 1988 é o voto senadora Gleisi é aquele que a gente chama da soberania popular meu Deus é o direito do povo brasileiro através da eleição poder escolher quem deva ser seus representantes no campo do legislativo ou no campo do executivo então nós não podíamos jamais repito baixar a cabeça ver de repente essa coalizão golpista que tomou de assalto o poder em 2016 depois de quatro lapadas como se diz no nordeste quatro derrotas nas urnas quatro agora vir pelo tapetão pela mão grande como vossa excelência aqui mencionou e simplesmente rasgar a constituição o pacto constitucional naquilo repito que ele tem de mais valoroso de mais sagrado que é exatamente a soberania popular então eu quero dizer que junto com a sua altivez se soma a força do presidente Lula que coisa bonita senadora Gleisi que força humana aquele homem tem diante de um massacre midiático violento cruel diante dessa perseguição judicial diante repito de tantas injustiças ele não baixa a cabeça muito pelo contrário ele cada vez mais nos chama inclusive a luta e ele cada vez mais diz vou resistir estou resistindo e vou resistir nós vamos lutar e nós vamos vencer se Deus quiser então concluo portanto dizendo que o caminho é esse minha companheira nós temos clareza do que está em jogo nós temos amor a esse país nós sabemos da causa que nós estamos defendendo nesse exato momento que é defender a democracia que passa por resistir esse golpe passa exatamente por impedir a continuidade dessa agenda perversa de maldades de retrocesso de subtração de direitos de ataque a soberania popular inclusive de mais um direito fundamental do povo brasileiro que eles querem agora subtrair que é o direito a uma aposentadoria justa por isso que jornadas de luta é o que nos espera e nós junto com você com o presidente Lula junto não só com o PT mas com os partidos no campo democrático os partidos no campo progressista e mais do que isso junto com a maioria do povo brasileiro que tem compromisso com a democracia nós vamos superar senadora Iglesias a democracia vai vencer e Lula vai ser nosso candidato e vai ser vitorioso em outubro porque essa é a vontade e o desejo da maioria do povo brasileiro me sinto muito bem representada por você senadora Iglesias muito obrigada senadora Fátima muito obrigada vivemos momentos duros e difíceis mas esses momentos a gente tem que enfrentar juntos e acho que toda essa perseguição ao presidente Lula e a forma como o tratam é a forma como as elites sempre trataram o povo brasileiro e sempre perseguiram o povo brasileiro para o povo brasileiro não tem a lei tem sempre a exceção fora da lei a lei é para os amigos essa que é a realidade que nós estamos vendo e vivendo no país hoje então por isso que eu volto aqui dizer que a condenação de Lula não é a condenação do homem Lula é a condenação de um projeto de país porque hoje a gente já vê a fome voltando no Brasil as pessoas nos sinaleiros pedindo dinheiro pais de família mães de família desempregados gente que não pode pagar o aluguel porque não tem dinheiro tendo que se submeter a trabalhar em qualquer circunstância situação a ganhar pouco para não ficar desempregado é gente que não tem mais condições de fazer um consumo digno mínimo para sua família é isso que nós estamos vivendo mas o povo para essa gente é só detalhe importa que a economia esteja bem para eles então eles se esforçam em dizer que a economia está bem no sábado agora nós tivemos a missa de um ano do falecimento da dona Marisa e o presidente Lula estava lá fez um discurso emocionado chorou e eu acho que tinha o direito todo de se emocionar e de chorar e eu tenho a convicção que dona Marisa morreu sendo resultado de todo esse processo de perseguição e de humilhação do presidente Lula dela dos filhos da forma como eles trataram assim como o reitor canselheiro também não aguentou e tirou a própria vida são as vítimas que se fazem desse processo absurdo que se transformou a lava jato e aí tem toda essa violência e vem aqueles que são os legalistas e moralistas de plantão dizer que nós não podemos ter direito sequer a indignação que nós não podemos falar alto que nós não podemos subir o tom que nós queremos levar o país a ter agressão levar o país a um desequilíbrio o país já está desequilibrado nós já não temos uma democracia plena nem a democracia formal fraquinha que nós tínhamos está sobrevivendo e a violência que eles fazem com o povo brasileiro a violência que estão fazendo com essa crise que está implantada eu fico estarrecida porque eu vejo deputados aqui como Jair Bolsonaro pregar que tem que matar os sem terras fazer isso à luz do dia de cara lavada aí quando nós dizemos que vamos defender Lula com a nossa própria vida isso parece uma pregação de violência Bolsonaro não disse que ia matar os sem terras na perspectiva da resistência de uma luta de dar a própria vida não, ele queria matar o outro quando nós dissemos que para prender o Lula nós vamos nos doar nós vamos tentar impedir aí nós não podemos falar porque isso é incitar a violência um país que está violento até o último fio de cabelo um país que vive a violência todos os dias na rua um país onde as pessoas são agredidas um país onde o governo agride onde o Estado agride ou então quando nós dissemos que vamos ter atos de desobediência civil vem um senador que nem sabe porque que está aqui dizer que vai para a comissão de ética ele tinha que ler um pouco sobre desobediência civil aliás o senador Lindbergh falou muito bem o conceito da desobediência civil é um conceito pacífico Henrito Roque falava isso ou seja foi preso porque não queria pagar imposto para os Estados Unidos não fazer guerra com o México Gandhi usou esse conceito Gandhi fez desobediência civil conceito de passividade uma guerra uma greve é isso então eu fico estarrecida são os moralistas de plantão são os articulistas dos grandes jornais os grandes jornais usam os seus editoriais para falar a Rede Globo surta entra em parafuso por conta disso que que incomoda tanto isso que que incomoda tanto nós estamos fazendo a luta dos justos por uma causa como Cristo fez Cristo era um revolucionário Cristo usou desobediência civil quando entrou no templo e mandou sair os vendilhões Cristo usou desobediência civil quando ficou ao lado daqueles que mais precisavam dos pobres dos ladrões das putas porque é esse o recado do evangelho e não outro então senhoras e senhores que ficam tão apavorados com a nossa resistência com a nossa firmeza com a causa que nós temos olhem para a história e deixem de fazer esse papel ridículo que vocês estão fazendo olha o que está acontecendo com o nosso país se efetivamente são democratas se efetivamente acreditam na democracia que cultivaram a partir do pacto de 88 defendam que Lula seja candidato querem derrotar Lula derrotem Lula é da regra do jogo dessa democracia que tivemos a partir de 88 mas derrotem Lula nas urnas mostrem ao povo brasileiro o projeto que vocês tem para eles vão lá e digam para o povo que vocês querem continuar com essa reforma da Previdência porque essa reforma da Previdência que está aí que aumenta a idade para a aposentadoria de homens de mulheres não leva em consideração o trabalho que faz se abraçar ou não essa reforma da Previdência que está aí que a pessoa tem que optar entre a pensão e a aposentadoria e vai ter corte na pensão de 40% essa reforma da aposentadoria que está aí que retira direitos essa o Lula nunca mandaria nunca mandou e nunca mandaria para o Congresso Nacional porque nós temos lado nós temos lado da maioria do povo brasileiro e é por isso que Lula tem a intenção de voto que tem então senhores se candidatem a Rede Globo apresenta o Hulk que já é o candidato dela agora está fazendo um programa até o Brasil que você quer perguntando para o povo Brasil que quer apresente o Hulk apresente o programa e dispute conosco e defenda o que está aí o Meireles vai para a disputa com o Lula Meireles e vai defender essa reforma da Previdência porque defender essa reforma da Previdência e a reforma trabalhista nos salões com ar condicionado do sistema financeiro nacional é fácil todo mundo te aplaude vai defender para o povo vai dizer que o agricultor não vai ter mais aposentadoria especial que tem que trabalhar de sol a sol vai ter que pagar a INSS todos os meses não vai mais pagar um percentual sobre a nota vai lá e defende aliás você devia ir lá para saber como é que o agricultor trabalha como é que trabalha levantando quatro e meia cinco horas da manhã para cuidar da criação para lavrar a terra vocês não conhecem o Brasil Temer ser candidato de novo está achando que vai ser candidato vai lá defende isso tudo que você está fazendo com o povo porque para Davos na Suíça com os ricos é bonito você defender isso dizer que a economia está melhorando está melhorando para quem? para quem está melhorando a economia? Alckmin consiga decolar sair dos seus seis, sete por cento que nem em São Paulo tem apoio da população mas tem altivez e concorra com o Lula ganhar no tapetão é feio condenar o Lula sem prova e sem crime para ele não participar da eleição é feio é fraude e o mundo está vendo isso e aliás é porque está vendo isso e as barbaridades que está vendo que nós temos tantas manifestações internacionais de apoio ao presidente Lula de gente com prestígio internacional de juristas que sabem o que está acontecendo aqui por isso nós não vamos desistir nós não vamos baixar a cabeça nós não temos medo sabe por quê? nós nascemos na luta fomos forjados nela um cargo público é importante mas o que vale para nós é a causa e é por ter tido a causa como o fator mais importante das nossas vidas que o PT governou por quatro vezes consecutivas ganhou as eleições por quatro vezes consecutivas precisaram de um golpe para nos tirar e o povo conhece hoje a diferença de um governo popular e progressista e de um governo das elites como está colocado tenham coragem os senhores vergonha na cara e decência defendam o Lula como candidato e ganhem do Lula nas urnas obrigada senhor presidente eu cumprimento vossa excelência senadora Gleisi presidente do nosso partido sei que trabalhou muito no recesso lutou muito e já volta também aqui para cumprir a missão na casa é um prazer estar vendo os colegas o companheiro Lindbergh que agora eu convido para fazer uso da tribuna a Fátima Bezerra querida companheira também e vamos agora passar a palavra para o senador Lindbergh daqui um pouco eu espero que a senadora Regina fale também a senadora Fátima Bezerra também certamente usará da tribuna com a palavra vossa excelência senador senador Jorge Viana estamos aqui nós eu vossa excelência senadora Gleisi senadora senadora Fátima Bezerra senadora Regina de Souza e só estamos aqui a volta dos trabalhos no senado eu confesso senador Jorge que eu volto indignado com o que está acontecendo com o país indignado com toda perseguição ao presidente Lula mas o que estão fazendo com o país e o reflexo é em cima do povo mais pobre segundo o Banco Mundial são 3 milhões e meio de brasileiros na pobreza é uma destruição gigantesca a febre amarela voltando sabe por quê? estão tirando o dinheiro da vigilância sanitária estão cortando recursos da saúde cortando recursos da educação daqui a pouco eu vou apresentar números falaram de crescimento de emprego emprego com carteira assinada caiu só cresceu emprego informal emprego sem carteira assinada é o crescimento da informalidade está na cara que o motivo do golpe foi esse a gente já denunciava mas a minha indignação senador Jorge é que esse pessoal não tem mais limites rasgaram a constituição eu queria pedir uma constituição aqui rasgaram a constituição a constituição foi primeiro um pacto social construído por isso foi chamada de constituição cidadã por doutor Ulisses Guimarães rasgaram quando aprovaram a emenda constitucional 95 todas as vinculações que tinham aqui de acústico com educação com saúde deixaram de existir mas rasgaram uma parte importante que era relacionada aos direitos do cidadão e os direitos políticos que era o seguinte a constituição de 88 veio depois da ditadura militar e foi um pacto construído senador Jorge entre todas as forças políticas e o pacto era o seguinte nós vamos disputar o poder respeitando o voto popular a soberania do voto eleições livres e democráticas eles decidiram romper com isso perderam quatro eleições e decidiram que não aceitavam mais isso querem tirar o povo do processo começaram a primeira etapa do golpe como? com a Dilma quando rasgaram os 54 milhões de votos e a gente participou daquela farsa que denunciou aquela farsa crime de responsabilidade pedaladas e tiraram a Dilma depois a emenda constitucional 95 a retirada de direitos de trabalhadores e agora eles querem dizer para a gente não o Lula não vai ser candidato vocês não podem ganhar a eleição porque o que estão dizendo é isso aquele pacto eles estão dizendo para a gente que não existe mais vocês não podem ganhar a eleição o candidato de vocês está na frente está vencendo o Bertrand sai não vamos deixar ser candidato porque isso que está acontecendo isso é seríssimo então primeiro é importante que os senhores saibam os senhores dessa burguesia dessas elites desse país a Rede Globo que pediu perdão por ter dado participado do golpe de 64 há 5 anos atrás pediu desculpas vai ter que pedir de novo que os senhores estão tirando o Brasil do rumo da democracia não venham não podemos chamar isso mais de democracia hoje o Marcelo Zero que é o nosso assessor um intelectual brilhante falou do termo semidemocracia porque é uma democracia em que os trabalhadores não podem ganhar então e a gente sabe os objetivos por trás de tudo isso porque na verdade o que unificou esse pessoal todo para essa pauta do golpe foi aquele programa ponte para o futuro de Michel Temer que apresentou antes quando a Dilma ainda era presidente estão dando um golpe com um objetivo muito claro senador Jorge Viana primeiro é resolver a crise do lado das grandes empresas aumentando a superexploração dos trabalhadores apertando o trabalhador é isso que está acontecendo no país está aí o aumento do salário mínimo menos que a inflação está aí que vocês estão vendo agora o impacto da reforma trabalhista as demissões no mês de dezembro olha a situação dos professores Fátima que é sua área de universidades particulares a senhora está acompanhando demissões e demissões porque querem contratar de forma precária os trabalhadores brasileiros ainda vão ver o impacto dessa reforma trabalhista na sua vida então o motivo do golpe foi esse foi para entregar nossas riquezas estão entregando o pré-sal o pessoal o que estão fazendo com o pré-sal é brincadeira estão entregando o pré-sal para as grandes multinacionais de petróleo do mundo afora a preço de banana a gente viu agora a aprovação aqui de uma anistia de um trilhão de reais pelos próximos 40 anos é um paraíso para eles então o golpe foi dado por isso agora senador Jorge o golpe deu errado só que eles estão dobrando a aposta na irresponsabilidade eu falava aqui antes quando a senadora Glaze quando eu fiz o aparte o que é que eles imaginavam com o golpe eles achavam assim vamos tirar Dilma eles garantiam que a economia ia crescer e eles achavam pelo outro lado que a perseguição do Moro e a rede globo do Lula o Lula ia estar dizimado ia ter 10% de intenção de voto e eles trabalhavam para ter um governo que fizesse o jogo sujo por dois anos por dois anos e depois ganhariam a eleição no Tucano em 2018 o que aconteceu foi o contrário o Lula não parou de subir o Lula tinha 17% das pesquisas quando houve o impeachment na Dilma hoje está dando 37% se você tira voto branco e nulo dá vitória no primeiro turno em alguns cenários vitória no primeiro turno então o Lula não para de subir e os candidatos deles onde estão Alckmin empacado numa crise eu quero ver o Alckmin fazer aquele discurso que eles faziam um discurso da ética um discurso que a gente sabe que era falso qual é a autoridade do Alckmin para fazer isso vai ter que responder pelas questões de São Paulo pelas questões dele do seu partido do Aécio Neves esse golpe pariu um Bolsonaro do lado deles o presidente Lula disse isso com razão o golpe pariu o Bolsonaro do lado deles e eles ficam tentando arrumar um candidato eu vejo falar de Meirelles que não sai de 1% Rodrigo Maia e agora a invenção é o Hulk na verdade senador Jorge Vani quando eu vejo essa decisão contra o presidente Lula é fruto de um desespero deles mesmo eles estão assustados também com o que colocaram o país e sabem também e quando eu vejo e quando eu falo aqui da Rede Globo porque eu acho que o papel tem sido nefasto eles estão assustados com o que está acontecendo com o país com a fragilidade política deles eles não comemoraram vocês viram condenar o Lula você viu eles fazendo mobilizações manifestações não tinha gente para pôr na rua e agora o seguinte não tinha muita saída decidido dobrar a aposta na irresponsabilidade e fizeram uma condenação que é uma farsa eu sinceramente esses três desembargadores do TRF combinaram a pena e colocaram 12 anos e um mês e o Helio Gaspari ontem foi muito feliz quando disse sabe por que um mês um mês não é detalhe é porque se fosse uma condenação só de 12 anos ia ter prescrição olha que coisa os três 12 anos e um mês e um mês era para não ter prescrição agora os senhores achavam o que? achavam que era isso? condenavam no TRF iam dizer para o povo olha Lula não é mais candidato e nós íamos aceitar não nós não vamos aceitar o Lula continua sendo o nosso candidato nós não temos plano B o Lula é plano A B C D FG nós vamos insistir inclusive porque o processo de candidatura da justiça eleitoral não tem nada a ver com o processo criminal a eleição era de 90 dias senador Jorge agora 45 sabe quando começa o registro? 15 de agosto a impugnação é um ato posterior ao registro dia 15 de agosto sabe o que nós vamos fazer? registrar Lula candidato em qualquer circunstância Lula candidato aí começam os prazos tem prazo para impugnação prazo para defesa e começa começa a campanha o Lula com programa eleitoral o Lula com programa eleitoral aí eu vou querer ver esse pessoal impugnar e retirar o nome de Lula da urna no meio de um processo desse com o povo participando eu quero ver porque sabe o que eles estão fazendo senador? eu quero falar aqui do Lula agora do personagem Lula porque eu tenho encontrado o Lula direto e confesso que fico impressionado com a força do Lula com a força e com a calma e com a serenidade ali tem um cidadão que está tranquilo com seu papel na história que sabe que está fazendo história que é isso que a gente está vivendo aqui senador Jorge daqui a 20, 30 anos isso é história porque não é um momento qualquer da vida política nacional eu acho que o que vai acontecer aqui vai determinar a história dos próximos 20, 30 anos desse país tenho muita preocupação senador Jorge senadora Fátima senadora Regina eu não chamo mais isso democracia chamo de semi-democracia mas eu não sei onde vamos parar nós estamos entrando num terreno novo daqui pra frente agora eu me impressiono com a força do Lula e sabe de onde ele se alimenta? porque o Lula sabe que o ataque a ele é o ataque ao povo trabalhador desse país eu vivi todo esse período último período uma caçada contra ele três anos de perseguição procuradores pra tudo que é lado juiz pra tudo que é lado atrás do presidente Lula acharam conta na Suíça acharam dinheiro entraram num apartamento do Lula acharam barra de ouro não condenaram o Lula por um apartamento que todo mundo sabe que não é dele que a justiça de Brasília tinha penhorado pra pagar devedores da OAS num processo absurdo num processo que não existe materialidade agora se os senhores achavam que dessa forma iam destruir o Lula eu devo dizer que os senhores estão transformando o Lula que já era uma figura grande na história definitivamente senador Jorge Verde o maior personagem da história política brasileira eles ao que querem destruir estão fazendo o Lula cada vez maior como é que nós vamos olhar o Lula daqui a 30, 40 anos nesse país foi um homem que foi um grande presidente da república e depois perseguido duramente perseguido pelo que representa e é isso que me dá muita força nesse processo todo pra gente toda é ver a força do Lula a serenidade do Lula dizer o seguinte é uma injustiça que estão fazendo contra mim é uma injustiça violenta então essa força do Lula vai contagiar esse país e se eles acham que prendeu o Lula porque a decisão foi de prender ah eles vão destruir o Lula eles diziam isso com a condenação do juiz Sérgio Moro sabe o que aconteceu o Lula subiu 5 pontos aí fizeram a condenação do TRF esperavam que o Lula caísse o Lula não caiu manteve o mesmo percentual liderando em todos os cenários uma prisão do presidente Lula que se vocês fizerem isso vai ter reação desse povo vai ter muita mobilização vai ter muita solidariedade ele vai incendiar o país então os senhores que queriam destruir o Lula estão construindo um mito cada vez mais forte eu fico impressionado em todo esse processo como os senhores estão errando e não percebem e continuam com essa perseguição eu concedo a parte a senadora Fátima Bezerra Lindeberg primeiro quero aqui dizer do quanto é importante também vossa excelência assumir a tribuna neste dia de hoje nesta noite por quê? porque vossa excelência também desempenha senador Jorge um papel muito importante é o líder da nossa bancada né e quero aqui também destacar né da altivez da firmeza né da clareza com que vossa excelência tem defendido não só o nosso partido não só a história e o legado do presidente Lula mas a defesa da democracia tem dado isso tem dado demonstração dessa firmeza né em defesa da democracia desde a época do processo fraudulento do impeachment cujas consequências né nós estamos aqui a lidar com elas enfrentando-as exatamente para quê? não só para resistir mas para derrotar esse golpe mas eu me escrevi sobretudo para enaltecer aqui o chamamento que vossa excelência faz da candidatura do presidente Lula quando vossa excelência está aqui dizendo não só a militância mas dizendo ao povo brasileiro que o presidente Lula continua mais candidato do que nunca e nesse sentido senador Lindeberg foi extremamente correto e oportuno no dia 25 de janeiro após a confirmação da condenação pelo TRF4 aquela condenação ilegal ou imoral o Partido dos Trabalhadores em reunião ampliada da sua executiva nacional ter formalizado a pré-candidatura de Lula nas eleições de outubro isso vem na direção de enaltecer as mobilizações sociais e populares pelo país afora inclusive com a instalação senador Lindeberg de comitês e mais comitês é o Rio Grande do Norte é o Rio de Janeiro enfim todas as regiões do país são milhares de comitês hoje espalhados pelo país afora na defesa da democracia e na defesa de Lula ser candidato a a reunião do Partido dos Trabalhadores vem também na direção de cada vez mais denunciar não só no Brasil mas lá fora a caçada do ponto de vista jurídico midiático a perseguição ao presidente Lula por parte da oposição político-conservadora enfim tudo isso fazendo parte repito do roteiro do golpe aquele golpe consumado em 2016 que como vossa excelência aqui muito bem colocou achavam que bastavam tirar a Dilma e 2018 seria um passeio para essa turma e deu errado tanto é que deu errado que Lula cresceu cada vez mais junto a maioria do sentimento do povo brasileiro tanto é que em todas as pesquisas realizadas até o presente momento ele ganha de todos os eventuais adversários inclusive até no primeiro turno aliás essa é uma das principais justificativas desse casuísmo que foi antecipação do julgamento lá pelo TRF4 com o intuito de inabilitar o presidente Lula de fazer com que ele não possa ser candidato mas concluo dizendo que o tiro está saindo pela culatra não só nós vamos continuar lutando nas instâncias judiciais até porque devemos fazê-lo até porque tem recursos ainda que estão sendo apresentados mas a nossa confiança reside é nas ruas reside é no sentimento popular que toma conta desse país afora no sentido do reconhecimento de que o presidente Lula está sendo vítima de uma brutal injustiça e que compreende que cada vez mais defender a candidatura do presidente Lula é defender a democracia é resistir a essa coalizão golpista para que a gente possa derrotar essas agendas de retirada de direitos inclusive com o desafio que está colocado agora que é o desafio de mais uma agenda de retrocessos brutal que é a chamada reforma da previdência então eu não tenho nenhuma dúvida senador Lindeberg que nós mais uma vez temos clareza que estamos no lado certo da história eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos superar e que nós vamos vencer até porque repito essa luta não é apenas dos militantes do PT não é apenas do PT essa luta senador Jorginho não é apenas também dos partidos no campo democrático no campo popular no campo progressista que tem compromisso com o país que tem amor à democracia que sabem da importância da constituição de 1988 por isso que essa luta está sendo cada vez mais abraçada pela maioria do povo brasileiro e é por isso que eu não tenho nenhuma dúvida que como diz o presidente Lula a esperança venceu o medo lá em 2002 e desta vez ela está vencendo e vai vencer é a injustiça Lindeberg Lula vai ser candidato Lula vai sair vitorioso Lindeberg Lula vai governar este país para este país voltar a sorrir e o povo viver com dignidade e para tanto repito a mobilização as ruas o engajamento o amor que o povo brasileiro repito tem não é só ao Lula é ao Brasil está falando e vai falar mais alto muito bem senadora Fátima senador Jorge eu não vou me alongar muito porque eu sei que o senador Jorge senadora Fátima senadora Regina querem falar e eu quero fazer apartes também mas já já são nove e cinquenta e cinco mas senadora Fátima as pessoas têm noção do que foi o governo do Lula crescimento emprego eu ando pela baixada fluminense as pessoas dizem olha na época de Lula eu tinha dinheiro eu passava o final de semana aqui fazia churrasco tinha dinheiro para tomar cerveja as pessoas sentem a sua vida concreta e estão vendo a destruição que está tendo aí cada vez mais as pessoas associam olha onde tem trabalhador tem Lula eu estive nessas caravanas com ele é impressionante quando você vai no sertão nordestino o sertanejo com o olho lacrimejando o abraço com Lula estive agora no Rio estava no hotel na hora que fomos sair todo mundo que trabalhava ali na cozinha na segurança falar com ele então Lula é a esperança desse povo viver novos dias agora senador Jorge eu tenho dito uma coisa eu acho volta a dizer nós estamos rompendo aquele pacto da redemocratização estamos indo para um caminho que a gente não pode dizer que nós vivemos numa democracia plena o Marcelo Zero se chamou de semi-democracia eu não sei para onde a gente vai nós podemos entrar no endurecimento maior eu não sei as consequências até onde eles vão levar o que eu sei é o seguinte mais do que nunca nós temos que apostar nas ruas na mobilização popular foi a mobilização popular senador Jorge Viana mais uns dois minutos eu encerro foi a mobilização popular que derrubou a ditadura militar foi a partir daquelas mobilizações tem que ser o povo nas ruas eu queria senadora Regina um senador aqui que me antecedeu o senador Medeiros disse que entrou no conselho de ética contra mim contra a senadora Glaise Hoffman senador Jorge Viana e falou que eu tinha falado no discurso em desobediência civil eu vou perdoar porque ignorância a gente perdoa eu disse para esse senador agora respondi que ele podia ter sido bem assessorado ter ido olhar nos livros o que é desobediência civil desobediência civil é um termo de manifestações pacíficas surgiu de Henry Turo nos Estados Unidos esse cara sabe o que ele fez lá estava a guerra com o México você sabe que o México os Estados Unidos se apropriaram de metade do México e ele discordava daquela daquela guerra disse que não pagar impostos e foi preso a partir daí mata Lutequim King Gandhi utilizaram o termo desobediência civil mas você veja até onde vai a ignorância agora que nós queremos levantar esse povo queremos e vamos lutar de todas as formas e que nós não aceitamos uma prisão ilegal dessa como Lula se prenderem o Lula nós vamos ter um preso político nesse país vai ter sim reação vai ter gente que não vai aceitar nós vamos fazer manifestação todo dia então o que eu chamo aqui a atenção dos senhores encerrando esse pronunciamento é que vai ter muita resistência vai ter muita luta hoje é o primeiro dia de trabalho nosso aqui no Senado amanhã começa a pauta legislativa aqui na Câmara nós vamos fazer às 14 horas um grande ato contra a reforma da Previdência chamamos vários partidos lideranças dos movimentos sociais mas é um ato importante porque a gente quer demonstrar que esse governo que está aí esse golpe tem o objetivo de retirar direitos trabalhadores e a gente pode e vai derrotar esse governo Temer na reforma da Previdência não tem dúvidas em afirmar isso então nós estamos voltando para os nossos trabalhos aqui é um pé no parlamento e um pé nas ruas nas mobilizações populares vamos usar essa tribuna aqui para ajudar a organizar o povo contra esse golpe em defesa da democracia brasileira muito obrigado eu queria cumprimentá-lo senador Lindbergh eu vou fazer a leitura enquanto V. Exª está na tribuna antes da colega Regina que eu espero depois poder fazer por gentileza eu vou colocá-la primeiro apesar de eu estar inscrito para citar eu não vou citar Gandhi eu não vou citar Mandela porque vão dizer que são pessoas da esquerda são pessoas disso daquilo são do terceiro mundo não vale apesar de virarem heróis e terem estátuas lá em Londres pelo reconhecimento do Império Inglês do que eles de fato foram mas eu queria citar o pastor pastor americano Márcio Luther King sabe o que ele fala sobre desobediência civil ele fala assim é nosso dever moral é nossa obrigação desobedecer uma lei injusta veja ele não fala nem da decisão ele fala é da lei vou repetir é nosso dever moral é nossa obrigação desobedecer uma lei injusta as leis são feitas por homens por nós algum dia eu vou reconhecer esse impeachment foi algo que que falseou a lei sem crime eu não vou abrir mão de estar do lado certo da história pelo menos isso acho que todos nós devemos ter para poder honrar esses tempos que ocupamos cargo público então eu queria parabenizar vossa excelência e só dar essa contribuição que o pastor Marshall Luther King eu estou usando o termo pastor porque era um pastor que foi perseguido foi assassinado um herói americano por ter lutado por igualdade pelo fim do racismo ele dizia sobre desobediência civil é nosso dever moral é obrigação desobedecer uma lei injusta senador Jorge só para completar isso quando eu falei da ignorância do senador porque de fato esse era o termo da desobediência civil mas antes da desobediência civil você sabe que Thomas Jefferson foi um dos pais fundadores da constituição norte-americana falou em direito de resistência inspirado em sabe quem? John Locke estamos falando das ideias liberais direito à resistência a um governo injusto antidemocrático e eu só quero encerrar esse assunto falando aqui o artigo segundo da declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789 da revolução francesa que fala em direito à resistência diz o seguinte a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais do homem esses direitos são a liberdade a propriedade a segurança e a resistência à opressão agradeço vossa excelência muito obrigado eu vou passar então para a senadora regina e eu quero deixar bem claro estou presidindo a sessão eu não estou pregando a desobediência eu só estou conceituando que é desobediência civil eu quero meu país com respeito às instituições eu quero um Brasil onde todos nós possamos ter a pacificação do país eu vou falar daqui a pouco na tribuna mas eu não posso calar diante de uma injustiça é isso que nós estamos falando não estou pregando e eu acho que nenhum de nós agora como é como vamos reagir pelo menos resistir resistir a um direito quando se tem cidadania a senadora regina nós vamos tentar encurtar porque temos também os servidores aqui eu sei que está todo mundo chegando do recesso mas os servidores do senado estavam trabalhando aí também ao longo desse período passo para a senadora regina e depois farei uso da tribuna Obrigada presidente senhores senadores senhoras senadoras telespectadores da TV Senado ouvintes da Rádio Senado eu tenho que continuar no mesmo assunto mas antes eu queria só dar um dado importante bom um dado do meu Piauí é que o Enem o resultado do Enem para o meu Piauí foi muito bom para a escola pública isso é uma coisa boa do nosso governo lá do Elton Dias do PT nós tivemos o primeiro lugar em medicina foi um aluno da escola pública e lá do município bem distante Itaueira primeiro lugar para medicina nós tivemos a menina que teve a redação mil pontos na escola particular mas tivemos muitos com acima de 900 pontos da escola pública então eu vou parabenizar o governador depois eu trago mais dados aqui e a secretária de educação também mas eu quero continuar no mesmo assunto porque cada vez fica mais claro até para as pessoas leigas as pessoas mais simples estão compreendendo eu ando pelos municípios e a gente ouve a parcialidade nessa questão do judiciário nessa questão do Lula aquele voto combinado do juiz aquilo é escandaloso um deles praticamente disse que não tinha lido o processo ele disse que formou a opinião o voto dele ouvindo seus pares sequer prestou atenção na defesa então foi um teatro e o aumento da pena então naqueles 12 anos e um mês simplesmente para não prescrever chega a ser crueldade e no mesmo dia abriu-se a temporada de prescrição prescreveu para a Serra para a Aécio hoje prescreveu para a Jucá e vai ficando só o PT nessa história como a gente dizia sempre o aligeramento do processo do Lula passou por cima de mais de 200 processos para votar para ser agora pela ordem não era agora que o Lula ia ser julgado dava tempo inclusive de ser candidato normalmente sem nenhum problemas jurídicos mas a gente vai continuar para esse pessoal a gente diz que nós vamos continuar com o Lula não tem plano A não tem plano B é de A a Z é Lula que eles estão querendo ganhar no WO mas vai ser muito difícil e a gente vai mobilizar o povo coisa que eles não sabem aquelas camisas da CBF já sumiram já esgotaram mas também fico estarrecida de ver a gente comemorando aqui porque é um sentimento muito misquinho e as pessoas que comemoravam aqui tem denúncias que eu sei que eu andei pesquisando pode até ser inocentes e se forem condenados como é que vão reagir comemorar é muito ódio um sentimento misquinho ruim para a própria pessoa que sente. Mas eu fiquei também preocupada com o discurso que é da presidenta do Supremo Tribunal Federal, quando ela disse, falou, ia pequenar o Supremo. O Supremo está pequeno já. Não é só o Supremo, é o Judiciário brasileiro. Diante de todas essas coisas, a parcialidade escancarada que todo mundo percebe, a partidarização de alguns, tomam partido assim escancaradamente. O juiz se manifestando fora dos autos sobre algo que ele vai julgar. Manifestando preferência nas redes sociais. Esses encontros fora de agenda e sem pauta entre membros dos poderes. Permitir gravar uma presidenta da República. Isso foi apequenando o Judiciário brasileiro. Porque a gente sabe que tudo isso fazia parte da parcialidade. Antecipação de resultado para a mídia, como a gente tem a desconfiança que teve, porque teve uma rede que deu o resultado muito antes de terminar o voto. Então, o que a gente diz é isso. Condenaram o Lula sem provas. E disseram atos indeterminados. Alguém sabe o que é isso? No juridiquês, eu não sei o que é. Atos indeterminados. Fatos notórios. Ninguém sabe o que é isso dentro de um processo. Mas a gente continua, por isso mesmo, gritando a pergunta que a gente fez desde o começo. Cadê as provas? A gente vai continuar gritando essa pergunta. Quem sabe um dia o Judiciário ouve e responde, né? Porque não tem uma prova sequer contra o Lula. Eu fico me perguntando também como é que fica a consciência brasileira. vendo tudo isso, o Lula não podendo participar da eleição e o Aécio Neves sendo senador e podendo participar, ser candidato de novo, com todas aquelas provas que tem contra ele. O Temer governando esse país com todas as provas que tem contra ele. Como é que fica a consciência desse país? É muito complicado, é muito... É uma situação que o Brasil nunca viveu. Eu tenho certeza que os professores de Direito vão ter que refazer suas aulas, suas interpretações. E essa peça deve servir muito de aula nas universidades, nas faculdades de Direito desse país. Porque não é jogar o jogo no campo e quem perder, perdeu. Lula sempre soube perder, perdeu muitas. Se ele perder, não vai acontecer nada. Não vai ter revolta, não vai ter armação como teve quando perderam para a Dilma. mas ele não tem coragem, não consegue arranjar um candidato. Aí ficam fazendo essas coisas. Agora já estão com o tal do sítio de Atibaia. Porque tinha coisa do Lula por lá, então já... Quer dizer, vai ser uma coisa atrás da outra. Mas o bom mesmo é como disse o Lindenberg. É a justiça eleitoral que vai cuidar desse caso. Então vai começar do zero na justiça eleitoral. Isso nos anima muito, isso transmite força para a população que ama o Lula. O Lula rasta a multidão onde ele vai. E eu tenho certeza que essa campanha eleitoral vai ser muito animada para nós. Obrigada. Eu passo a presidência para a senadora Regina, para que eu possa, senadora, por gentileza, fazer uso da tribuna. Agradeço a vossa excelência. Ou para a senadora Regina, ou para o senador Lindenberg. Passo para o senador Lindenberg, querido companheiro, para que eu possa, enfim, fazer uso da tribuna, cedir vez para os colegas. Com a palavra, senador Jorge Vena, o último orador inscrito dessa noite. Queria cumprimentar a vossa excelência e, mais uma vez, todos os colegas senadores e senadoras, servidoras, servidores da Casa. Lamentavelmente, não pude pegar a sessão oficial do Congresso, abertura dos trabalhos, por conta de um recorrente problema que temos no Acre, que é pequena oferta de voos, os horários dos voos e, nesse período chuvoso, o cancelamento de vários voos, como vários passageiros, famílias inteiras. Ontem foi uma noite de transtorno, porque não desceu o voo no Acre, os poucos que temos, e nós só conseguimos embarcar hoje, já de dia, e, por isso, não cheguei a tempo do primeiro dia de trabalho, mas, graças a Deus, deu tempo de chegar na primeira sessão do Senado Federal. E não posso começar sem, de alguma maneira, agradecer a acolhida que tive no meu Estado durante o período de recesso, fiquei o tempo inteiro no Acre, visitando municípios, conversando com autoridades, do governador Tião Viana, a prefeitos e prefeitas, reunindo com os setores, conversando, senador Lindberg, presidente da sessão, procurando um contato o mais perto possível com o Brasil real, aqueles que estão sofrendo as consequências dos desmandos de Brasília, da política, e também as consequências dessa crise institucional gravíssima que segue no Brasil. Pude conversar com as pessoas. Graças a Deus, no Acre, sou tido não como senador Jorge Viana e também não como ex-governador, nem como ex-prefeito. Lá eu sou apenas o Jorge. E é assim, andando na rua, sendo mais um morador de Rio Branco, sendo mais um acreano, que eu passei o recesso e lá, buscando, nessas conversas, juntar subsídios, base, material, para trazer para esse começo de trabalho. E vou exercer isso ao longo do período. Apresentar projetos, fazer discursos, apresentar requerimentos nas comissões, enfim, volto com uma série de compromissos para atender o povo do meu Estado. Mas devo dizer, presidente, que volto mais preocupado por tudo o que eu ouvi. os brasileiros não aguentam mais tanta insegurança, tanta incerteza, tantas medidas de um governo que não tem nenhuma legitimidade. E todas as pessoas falavam para mim, senador, é porque, como já está no ano da eleição, senador, como já falta tão pouco, talvez seja melhor a gente esperar. Mas todos têm medo das medidas que um governo que está se prestando a fazer o que há de pior para o país. Aquilo que governo nenhum faria. Porque eu duvido que um governo que passasse nas urnas apresentasse a metade das propostas que esse governo apresenta. Jamais. Mas, parece que, como já temos dito, como consequência de um golpe parlamentar, de um impeachment sem crime de responsabilidade, que foi vítima da presidente Dilma, e que piorou o país, eu alertei quantas vezes dessa tribuna que essa marcha da insensatez, V. Exª também, pioraria a vida dos brasileiros, danificaria a democracia e criaria um ambiente para aquilo que nós estamos vivendo hoje, um desmonte do Estado brasileiro. Eu queria saber qual é a receita, que país do mundo está adotando essa receita do Sr. Meirelles, do Sr. Temer, que vem cegamente atendendo o mercado. Nem os Estados Unidos entra mais nessa, apesar de ter um governo absolutamente responsável como é o governo Trump. Mas a sociedade americana não aceita mais isso. Tem um movimento muito forte nos Estados Unidos contra essa obediência cega ao mercado. Porque se o país que mais cresce no mundo hoje, o país que passa a ser uma referência de geração de emprego e ameaça, inclusive os outros países, por seu gigantismo, fosse um país que estivesse obedecendo essa receita, eu me curvaria aqui. Mas a China, que é tão admirada por todos, é um país de governo fraco ou forte? De Estado forte ou fraco? até exageram no tamanho do Estado. Até eu tenho essa observação. Então, o país que mais está dando certo no mundo, o Estado é forte e aqui querem pegar um país de 208 milhões de brasileiros, um país fantástico do ponto de vista dos seus recursos naturais, do seu povo, de suas riquezas, e estão vendendo o Brasil. vendendo o Brasil. Estão tirando o direito das pessoas. Não tem jeito de andar nas ruas, de conversar com as pessoas sem que eles falem. Sim, vai passar essas reformas que estão acabando com os direitos dos brasileiros? Essa é a pergunta que se faz. Eu vi, todos nós estamos vendo, Vossa Excelência que é do Rio de Janeiro, nós estamos. Eu queria que, não é uma acusação, é uma observação, é uma leitura. Mas, senador Lindbergh, essas matanças que estão ocorrendo no Brasil, que se multiplicaram em 2016 e 2017, o Brasil não era assim. 2016, 2017 e parte de 2015. Cinco mil assassinatos no Ceará, no ano passado. O Rio Grande do Sul virou um campo de batalha. Nós estivemos lá, flagelados no meio da rua, o Estado que mais presidente da República teve. Um Estado rico da vergonha andar em Porto Alegre. O flagelo humano e os altos índios de violência, com todo respeito a esse povo fantástico e ao povo gaúcho. O meu Estado, um Estado pacato, tinha violência. Eu ajudei a desmontar o crime organizado com as instituições, mas em 2016 e 2017, as organizações criminosas estão tomando de conta nas áreas de fronteira. Os presídios viraram escritórios do chefe das facções. Vamos fazer uma pergunta. Quanto desses assassinatos estão vinculados diretamente às políticas do senhor Meirelles, do senhor Michel Temer, do Palácio do Planalto. E eu tento explicar. 12 milhões de desempregados eram 13 milhões. Quando o Brasil estava vivendo no período dos governos do presidente Lula e do primeiro mandato da presidente Dilma, um emprego pleno, todo mundo trabalhando. Me diga uma coisa. Essa elite que não aceita pobre andando de avião, que diz que o programa de pôr pobre na universidade não pode ser implementado pelo país. Que um programa como o Bolsa Família, que garante um café da manhã para todas as crianças, os idosos, as pessoas pobres desse país, um almoço e uma janta criado pelo presidente Lula também é uma bolsa miséria, é uma bolsa preguiça. Sabe o que é que esse governo está fazendo? Michel Temer e Meirelles estão dando a Bolsa Crime. Porque qual é a alternativa para um jovem hoje nesse país de 15, 16, 17, 18, 20 anos em qualquer cidade? Na sua, senador Lindeberg, Rio de Janeiro, ou na minha, Rio Branco, com desemprego, com corte dos recursos públicos, com o fim dos programas que nós criamos? Qual é a alternativa? o jovem vira presa fácil para as facções criminosas? E eles ficam se matando nas ruas, cada um filiado a uma facção, e depois que você entra em uma facção, não tem mais como sair. Nós precisamos refletir sobre de quem é a responsabilidade pelo aumento exponencial do número de assassinatos nesse país, as execuções, o confronto das facções. não venham me dizer que é culpa dos pobres. Eu estou falando algo muito sério, vou desenvolver aqui ao longo desse semestre, mas acho que todos esses gananciosos que na hora que o Brasil tem 13 milhões de desempregados estão apostando a jogatina na Bolsa, na hora que o Brasil desmonta a estrutura do Estado brasileiro e compromete a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura. A gente está colhendo agora a tempestade, porque nós plantamos vento com aquele impeachment, ferimos a democracia, e aí o pior de tudo é esse verdadeiro massacre contra o presidente Lula, e eu queria encerrar com isso. Eu, eu, com todo o respeito, aquelas pessoas sérias que alguns chegam até para mim e falam, mas Jorge, todos sabem aqui que eu nunca sou radical, não vou para os extremos, procuro mediar conflitos, procuro fazer mediação e vou seguir, porque o Brasil está precisando ser pacificado, fazer uma mediação. Mas que país é esse que nós queremos pacificar, senador Lindbergh, que preside a sessão? Vamos recapitular algo. Eu não estou querendo comparar Lula, o que sofre o presidente Lula e sua família, porque eu fui ficar com ele como vossa excelência, porque na hora da dificuldade que a gente conhece os amigos. como é que um presidente que mais fez por esse país oito anos gerando mais de 15 milhões de empregos, tirando da escuridão que vivia na escuridão, criando o mais importante programa de inclusão social do mundo, a ponto do presidente da nação mais poderosa do mundo, o presidente Barack Obama, chegar a dizer, eu não sou o cara, o cara é o Lula. Ele não teve uma denúncia contra ele nos oito anos que teve na presidência. E eu não conheço um presidente que tenha mais denúncia quando está exercendo a presidência do que o atual governo. E o Lula que é o culpado. O ministro mais importante do palácio tem um apartamento com 52 milhões de reais e o Lula que é o culpado. Mas esse país tem algumas fases terríveis. Em 1792, o Brasil enforcou e cortou de pedaços, tira dentes, 1792. porque ele queria liberdade, porque ele queria que o país não fosse explorado, o ouro saqueado aqui para alimentar a corte na Europa. Tira dentes, foi esquartejado para servir de exemplo. Cem anos depois, ou perto de cem anos depois, o Brasil demorou quase 50 anos para se livrar da escravidão. Último país a libertar escravo. nós temos que recapitular isso para comparar com o que alguns da elite. E quem foi que mandou cortar em pedacinhos tiradentes? Foram as instituições da época. Foi a elite da época. Foi tudo dentro da lei. A lei da época. Quem foi que escravizou e manteve a escravidão para ser o último país a deixar de ter escravo? Foi a desobediência civil ou foi as leis e as instituições? Foram as instituições. Foram as leis da época. E aí, quando proclamaram a república logo depois de libertar os escravos, aí foram fazer a proclamação do herói da pátria. Quem que foram buscar? Aquele que as instituições e a elite tinham mandado cortar em pedacinho virou o herói nacional. É o nosso herói. José da Silva Xavier tiradentes. José Joaquim da Silva Xavier virou o herói nacional. Ele é o grande herói nacional. Mas o país, as instituições e as leis da época mandou cortar em pedaços. Eu não vou falar do que fizeram com Getúlio Vargas, que teve que dar um tiro no peito para poder ter um pouco de paz. Eu não vou falar do crime e eu estou falando das instituições da época que fizeram contra Juscelino Kubitschek, um dos mais importantes presidentes desse país. Quando eu estou falando em defesa do presidente Lula, eu não estou querendo dizer que ele é mais do que ninguém, mas eu acho que nós deveríamos respeitar a história desse homem. 72 anos. Ele era amado por 80% dos brasileiros até um tempo antes de começar essa campanha midiática e essa verdadeira caçada contra ele. Quantos empresários não ficaram milionários, hein? Alguns podem estar me vendo. Quantos não ficaram bilionários? Alguns podem estar me vendo, mas agora o Lula não presta mais para eles. Só prestou para eles ficarem milionários e bilionários. A nossa classe média que cresceu, quantas pessoas eram pobres e passaram a ser classe média no governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Eu espero, sinceramente, que a gente possa ser justo. eu não quero nada além de justiça. Deixe o presidente Lula disputar a eleição. Se de fato a maioria dos brasileiros não quiserem, nas urnas ele vai aceitar o resultado. O que não pode é um jogo de cartas marcadas, começou com impeachment, com a desmoralização permanente, chega agora num julgamento que é uma farsa. É uma farsa. e as pessoas dizem mas temos que respeitar o juiz. Eu respeito. Eu respeito a Polícia Federal, o Ministério Público, todos nós devemos respeito. São instituições e mais ainda o judiciário. Mas acho que eles não estão se dando ao respeito. Eles é que estão desrespeitando as leis que nós fizemos, a Constituição que nós juramos e o próprio judiciário. É um jogo combinado 12 anos e um mês. Combinado. Qualquer jurista, qualquer juiz sério, honesto, que tem muitos, milhares nesse país. Eu defendo o judiciário. Eu defendo a Polícia Federal. A ampla maioria do Ministério Público, da Polícia Federal são pessoas honradas, bons e grandes brasileiras e brasileiros. Eu estou falando de uma minoria que se arvora agora a fazer uma ação espetaculosa. para ganhar fama, para ganhar prêmios da mesma elite representada aquela que mandou esquartejar um, que mandou dar fim no outro e escravizar a outra parte. Vossa Excelência falou aqui, eu vou repetir frases sobre desobediência civil e não venham dizer que eu estou pregando desobediência civil. Eu só estou fazendo um discurso porque tem uma coisa muito grave. Eu seria incoerente às pessoas que me conhecem. Não, é melhor tu não falar nada desse assunto. Fica na tua. Se salva. Não. Eu não posso ser omisso. Eu não posso ter dois pesos, duas medidas. O presidente Lula tem muitos defeitos. Eu tenho muitos defeitos. Nós temos defeitos. Mas será que é justo aquelas pessoas que ele nomeou ministro do Supremo e não foram poucos? Que ele nomeou ministro do STJ e não foram poucos? Aquelas pessoas que ele deu todo o apoio na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, é simples. Se uma dessas pessoas algum dia ele procurou pedindo para proteger algum bandido ou para dar proteção a algum ato de corrupção, pronto. Está aí o motivo, está aí uma prova para condenar o presidente Lula. Agora, por um apartamento que ele estava tentando comprar com Dona Marisa, pagaram 200 mil, desistiram há anos e que a empresa resolveu fazer uma baita de uma reforma para ver se depois convencia dele comprar de novo e que ele tinha desistido, não pode sofrer uma pena como essa quando os delatores que são a base desses processos estão todos morando em cobertura, com carrão importado, já nas redes sociais. curtindo uma vida, pegaram 40 anos de cadeia, estão cumprindo um ano e já estão no bem bom curtindo o dinheiro que roubaram. Isso não é justo. Eu não posso. Eu acho que não quero ficar do lado errado da história. Eu não quero isso. E queria encerrar falando, não pregando a desobediência civil, mas quem são os juízes? Brasileiros e brasileiras, que devem obediência às leis. se aquele TRF tivesse cumprido a Constituição e as leis, eles teriam, eles teriam absorvido o presidente Lula. Quem fala isso não sou eu, não é ninguém ligado ao PT, à esquerda, são os juristas. Olha, tem jornalistas que são críticos, denunciaram o PT, denunciaram o Lula, mas estão dizendo esse processo é viciado, é criminoso, porque não tem prova. Não somos nós. e sobre desobediência civil, o que resta para o presidente Lula a não ser confiar na população, lutar por justiça e tentar preservar a honra do seu nome, da sua vida, da sua história, como ele fala. Martin Luther King, pastor, ele disse, eu repito, é nosso dever moral e obrigação desobedecer uma lei injusta. Obviamente, aí está incluído as decisões injustas. Gandhi, Gandhi, advogado brilhante, advogado brilhante. Desobediência civil é um direito, dizia Gandhi, advogado brilhante, herói, na Índia e herói no Império Inglês. Desobediência civil é um direito intrínseco do cidadão. Reprimir a desobediência civil é tentar encarcerar a consciência, dizia Gandhi. Olha bem, ele fala que é um direito e ele fala que qualquer tentativa de reprimir é tentar encarcerar a consciência. Gandhi, que virou um herói por sua luta pacífica, pela independência do seu país, por justiça no seu país. Diz mais, tem outro trecho de Gandhi, quando alguém compreende que é contrário à sua dignidade de homem obedecer às leis injustas, nenhuma tirania pode escravizá-lo. Então, veja, quando alguém compreende que é contrário à sua dignidade de homem obedecer às leis injustas, nenhuma tirania pode escravizá-lo. E a última frase do Mandela. Do Mandela. Uma figura que ficou 27 anos preso de maneira injusta. Quem prendeu o Mandela? A elite. As instituições. foi julgado condenado injustamente e estava certo na época para as instituições. Eu fui visitar em Robert Island, a ilha onde ele ficou preso, a cela de menos de 3 metros de comprimento por 1,5 de largura. Quando eu vejo as pessoas nessa política do ódio querendo encarcerar todo mundo, isso é terrível, gente. agora virou um dos lugares mais visitados do mundo. Todo mundo vai ver como é que o inocente passou 27 anos quebrando pedra e ali num colchão que nem colchão era, de capim no chão, um caneco, um copo. Emociona qualquer um que tem alguma dignidade à injustiça que aquele homem viveu. E seguimos agora dizendo que estamos no século 21 vivendo no nosso país essa caçada contra o presidente Lula que só fez bem esse Brasil. Os ladrões da Petrobras já estão soltos. Os bacanas viraram delatores já estão bem bons. E o que é que aconteceu? Pegaram a Petrobras, patrimônio nosso, que mais da metade do petróleo produzido hoje diariamente é fruto do pré-sal que foi implantado no governo do presidente Lula e agora escancararam um trilhão de isenção de impostos. Isso vai dar cadeia para muita gente ainda quando esse Brasil se reencontrar com a democracia, com as leis e com a Constituição. Abrir um trilhão de isenção de impostos para as cinco petrolíferas do mundo vai dar cadeia no futuro para muita gente que é parte desse coluio. Então, voltando a Mandela, ele fala assim, penso que devemos ser homens em primeiro lugar e depois súditos, diz Mandela. não é desejável cultivar pela lei o mesmo respeito que cultivamos pelo direito, diz Mandela. Nós estamos atrás do que é direito, do que é justo. É isso que nós estamos querendo. Eu fiz essa fala porque eu não me sentiria bem de começar meu período de trabalho aqui no Senado sem trazer minha opinião, minha solidariedade ao presidente Lula. Aqueles que acham, já foram convencidos pela mídia, pelas matérias, pelas versões falseadas, eu peço, reflitam um pouco. Vamos ouvir quem pensa diferente da gente. Vamos conversar com aqueles que estão em dúvida, mas vamos tentar pacificar esse país e esse país não vai ser pacificado com um governo ilegítimo, com instituições enfraquecidas e fazendo injustiça como estão fazendo contra o presidente Lula. A presidente do Supremo trouxe uma preocupação muito grande. Eu estou preocupado. Nós não podemos estar aí numa carnificina nas redes sociais contra juízes, contra Ministério Público, contra Polícia Federal. De jeito nenhum. Mas membros dessas instituições resolveram ir para as redes sociais afrontar qualquer um. Partidarizaram o seu trabalho. Partidarizaram, não é politizaram. Partidarizaram. transformaram sua função institucional em ação partidária. É isso que o Conselho Nacional de Justiça tem que punir. Eu sonho com um país onde os juízes, os membros do Ministério Público e a nossa Polícia Federal sejam respeitadas por todos. Mas isso só vai acontecer quando eles trabalharem presos ao que estabelece a Constituição e as leis, como a maioria faz, e quando nós não tivermos todo dia espetáculo em julgamento transmitido ao vivo. É o único país do mundo que faz isso. Lá nos Estados Unidos, que tantos admiram, a maior poderosa nação do mundo, lá não tem esse negócio de TV ao vivo transmitindo julgamento, seja de quem for, de pobre, rico ou poderoso, não. Lá, ministro, juiz, fala nos altos e pronto. A gente não sabe nem o nome e todo mundo obedece a decisão. Aqui não. Aqui é um espetáculo. Isso não vai dar certo. Isso enfraquece as instituições. Nós temos que repactuar esse país, fazer um novo pacto de independência entre os poderes. Nós não podemos ter no poder judiciário, o poder moderador, que deveria estar ajudando o país nessa hora, o poder que virou, pelo menos parte dele, sinônimo para muitos brasileiros de injustiça. Tomara que o Supremo, eu confio, possa botar ordem nessa situação, nos ajudando a fazer um reencontro o país com a democracia e também com a Constituição e as leis. Muito obrigado. Senador Jorge, eu queria parabenizar a V. Exª. Encerrar aqui, agradecer aos funcionários, de desculpa pelo horário, são 10h35, mas eu acho que a V. Exª. fez um discurso memorável. Vou cortar esse discurso, colocar nas minhas redes sociais. Pela gravidade do momento que a gente enfrenta no país, a V. Exª. eu acho que relacionou muito bem os problemas que o povo está enfrentando, aumento da pobreza, segurança, que de fato a gente está no meio de uma crise econômica e a gente faz uma política de austeridade, de corte de gás que está parando tudo. Lá no Rio de Janeiro os carros da polícia, não tem gasolina, não tem nada, a polícia está completamente desaparelhada. Você sabe que o Lula diminuiu a dívida do Brasil de 60 para 34. Nós temos responsabilidade fiscal, mas no momento de crise econômica o Estado tem que ser um indutor do crescimento. E eu encerro dizendo que V. Exª falou muito Lula, V. Exª estava lá em São Paulo quando a Dona Marisa morreu. Eu também estava lá. E eu tive agora no velório, na missa de um ano, o falecimento da Dona Marisa. E vi essa perseguição toda. A Dona Marisa para mim morreu porque não aguentou o senador Jorge Venda. Ela não aguentou. Entraram na casa dela, reviraram os colchões e entraram na casa dos quatro filhos ao mesmo tempo. Naquela condução coercitiva. Depois, naqueles grampos telefônicos que foram considerados ilegais do Lula com a presidenta Dilma, divulgaram conversas na Rede Globo pessoais da Dona Marisa com a Nora, com os filhos. Então, é um processo de sofrimento. E às vezes, quando eu pergunto onde o Lula tira a força, eu tenho certeza que ele se alimenta desse povo. Agora, isso na história, eu encerro falando isso. Quando a gente vai olhar os períodos democráticos da história, senador Jorge Viana, são a exceção, não a regra. Essa história do Brasil, infelizmente, história de golpes, onde você vai ver, o Getúlio se matou depois de um golpe dado. Foi a resposta àquele golpe. Adiou o golpe de 64, 10 anos, aquele tiro no peito do Getúlio. Depois, o Celino ganhou a eleição, não queriam deixar ele assumir. Ele só assumiu porque o Marechal Lotte fez uma movimentação preventiva para ele assumir. Depois, o próprio JK, você sabe que depois da ditadura, foi acusado de ter um apartamento, perseguição, depoimentos na justiça, perseguição. Virou ladrão. Pois é, era um apartamento também, um apartamento na Vieira Soto que a história mostrou que não era dele. Depois, João Goulart, não queriam deixar João Goulart assumir, só assumiu por causa da cadeia da legalidade do Brizola, no Rio Grande. Assumiu, mas foi parlamentarismo, depois virou presidente de fato e o golpe de 64. E agora, novamente, então, quando tem governos populares com a Dilma e com o Lula, acontece isso novamente. Nós estamos novamente numa quadra triste da história brasileira, mas eu tenho confiança que o povo brasileiro vai se levantar e a gente vai reconquistar a democracia do meu país. Agradeço a todos os funcionários que ficaram até agora e, repito novamente, Vossa Excelência, às vezes a gente tem um problema aqui, porque nós estamos sempre resolvendo muita coisa e os senadores não prestam tanta atenção, até eu mesmo, no dia a dia aqui, aos colegas, quando falo. Esse discurso de Vossa Excelência, eu não tenho dúvidas em afirmar que foi um discurso memorável. Parabéns à Vossa Excelência. Desculpa, pessoal, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.